Olá, tudo bem? Como vão? Oi, pessoal. Somos os Casados com Low Carb aqui no YouTube pra você. E dessa vez, mais uma conversinha, uma sexta-feira gostosa pra gente trocar uma ideia. Então, vamos lá. Vamos lá. Antes, porém, contando toda a vida, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo, que hoje a gente vai polemizar. E pra ajudar o nosso canal a crescer, trazer mais conteúdos bacana pra você. Então, vamos nessa. Bom, o negócio é o seguinte. Esse dia pra trás, através de redes sociais, acabou vendo que sábado passou um programa aí numa extinta, no Instinto Canal de Trevisão, falando sobre a dieta, não só a Low Carb. O foco era meio que a dieta da proteína, né? Na verdade, e muita gente confunde, né? E assim, eu não vou mentir pra vocês. A gente não assiste esse tipo de programa, não... Relacionado é a saúde, né? Porque, assim, eu, sinceridade, não vejo muita graça em assistir esse tipo de programa. Não só esse tipo de programa dessa emissora, mas como 90% dela. E aí a gente começou a ver, né? Que teve muita gente que comentou esse programa, o que a nutricionista disse. Ela tem 20 anos de questão da nutrição. E é interessante, porque... Quando se trata desse tipo de assunto, desse tipo de conversa, é meio complicado. Porque você tá mexendo diretamente com sonhos, com ideias, com ideais, né? Com a saúde de milhares de pessoas que estão assistindo lá, né? E você condenar uma coisa que é interessante pra maioria, ou pra algumas pessoas, é complicado. Lá, mostraram a reportagem de uma menina que perdeu 19 quilos. 17. Enfim. Fazendo dieta da proteína, né? Fazendo dieta da proteína, né? O que não é aconselhável. Carboidrato todo e tal. E lá, ela, depois de um certo tempo... Carboidrato, pessoal. E engordou novamente. E ficou loucona, né? Aí, disseram no programa que... O teu cérebro, ele faz você procurar carboidrato, carboidrato. Faz você sonhar com carboidrato, né? Primeiro, vamos ser sinceros. Se você tem uma vida de verdade, você não vai ficar preocupado 100% toda hora com carboidrato. Você tem problemas pra resolver, você tem coisas pra fazer, você tem filhos pra buscar na escola, você tem trabalho, você tem conta pra pagar. Então, você não vai ficar 100% focado em o que comer. Se você tá comendo da forma correta, você não vai sentir fome, você não vai ter essa preocupação toda em comer, porque você sabe o que você vai ter que comer. Aí, num certo ponto, ela fala que todo mundo fracassa. Nossa, me desculpa. Eu... Que as pessoas conseguem emagrecer, né? A fala dela é a seguinte. Sim, é isso. Nesses tipos de dietas restritivas, muitos conseguem emagrecer. Todos contam a história até o ponto do emagrecer. Mas depois disso, todos fracassam. Só que assim, eu participo de vários grupos no Facebook, não só do nosso, mas de outros grupos. E tem pessoas que estão há anos já na manutenção. Eu acho estranho. E assim, mantém o mesmo peso, mantém uma qualidade de vida que nunca sonhou em terem. Então, a gente mesmo não tá na manutenção, a gente já tem uma qualidade de vida bem diferente do que tinha antes. É que ela, o que ela diz é o seguinte, que se você para de comer carboidratos, quando você volta, você piora a situação. Porque teu cérebro, ele vai comandar o teu corpo a comer mais e mais e mais e mais. E isso daí, teu corpo fica louco e você ganhou mais peso do que você acabou perdendo. Olha, só me desculpa, mas eu discordo um pouco. Mas a questão é assim. Eu discordo com todo mundo, eu discordo muito. Porque as pessoas pensam também, eu acho que é uma grande ignorância, apesar de ter estudado e não sei o que, não sei o que. Mas se você muda o estilo de vida, como a gente tá fazendo, e chega num ponto que você vai ter que consumir um pouco mais de carboidrato. Primeiro que a gente não cortou, porque low carb não é zero carb. A gente come o carboidrato de todos os legumes e verduras que a gente consome. Porque não tem como, não tem legumes e verduras zero carboidrato. Começa por aí. Segundo, quando você chega na manutenção do teu peso, seja você, sei lá, você tá no peso que é ideal pra tua altura ou não, é onde você quer tá, você vai começar a fazer na manutenção. Só que até chegar nessa fase, você aprendeu a comer, certo? Aprendeu a fazer escolhas melhores. Então você não vai, tipo, ah, não cheguei no peso que eu quero, eu vou comer uma bolacha recheada com pão, macarrão e batata. Pronto. É isso que eu vou comer. Não é. Você vai colocar uma batata doce, você vai colocar uma fruta. Então, assim, eu não sei o que que passa na cabeça dessas pessoas, a ponto de, aliás, a gente sabe. É complicado. De desencorajar as pessoas a uma alimentação mais saudável, mas... Você tá tratando de uma televisão, você tá tratando de um programa, você tá tratando de comércio. De vários programas, né? Porque tem o que passa a semana inteira falando de saúde. Então, assim, se você desencoraja o seu anunciante, é complicado. Então, tem muita coisa envolvida nisso. Aonde eu trabalho, todo mundo ficou meio que, achou legal, né? O estilo novo que eu adotei, porque até minhas férias no ano passado, no ano passado, nessa época, eu pesava quase 120 quilos, era 112, 113 quilos. Então, agora eu tô com 88, 87 quilos. Então, assim, todo mundo acha bacana. Então, todo mundo sabe, vem me perguntar o que que eu fiz. Então, eu respondo pra todo mundo o que eu fiz. Então, é um negócio engraçado. Porque essa semana mesmo, por causa disso daí, eu ouvi uns comentários do tipo assim, pessoas conversando perto de mim, óbvio, né? Não tem como você não escutar, você ouve. E pessoas comentando coisas tipo assim, ah, eu ouvi no programa lá, que não se pode livrar, de acabar com todo o carboidrato. Você não pode acabar com o carboidrato, porque faz mal. É, gente, quem tá na low carb sabe o que que é. É baixo carboidrato, você sabe, você vai ter que estudar. É baixo. Você tem que procurar, procurar saber o que você tá fazendo, o que você vai comer, como você vai comer, que hora que você vai comer, o que você vai comer. Então, assim, é bom estudar um pouco, né? Lógico, tem gente que ouve, é totalmente influenciada. Então, não se espantem. Esse que é o problema, né? A desinformação dispersada de informação. Então, se você ouve muita coisa desse tipo, não se deixe influenciar. Não faça o que você tá fazendo. Procure se sentir bem consigo mesmo. Se você tem, por exemplo, igual eu, tenho diabetes. Então, se você tem diabetes, você vai ter que saber o que você vai comer. Você sabe que se você restringir o carboidrato demais, é benéfico pra você. Então, assim, os carboidratos do mal, né? Como a gente diz. Pão, macarrão. Pensa, pensa direito, porque... Tente filtrar o que você ouve. Porque a gente ouve muita besteira. Com certeza. Houve muita bobeira, houve muita gente que quer o seu fracasso. Ou ela falou, todo mundo fracasso. Bom, eu não acredito nisso. Porque, assim, é a mesma coisa... É... É pessoas que... Que têm acesso à informação, mas não quer te passar a informação correta, porque ela recebe pra isso, provavelmente. Sim. Entendeu? Mas isso é outra questão, isso é outro fator, isso é outra coisa pra se pensar. A questão é o básico. O que vale, que penso eu, é o bom senso. Você tem que ter o bom senso de saber o que você devolviu, né? Programa de TV é comercial. É comércio. É uma vitrine, né? Tudo que você ouve, você assiste novela, tá lá uma marca de refrigerante. Você assiste um programa de televisão, tá lá um anunciante que vai te fazer comprar alguma coisa. Então, assim, tudo é comércio. E isso também é comércio. Então, não vá achando que eles vão lá pra te dar uma dica de saúde de graça, de boa, tranquilo, porque não vai. A questão é a seguinte, ele tá recebendo pra fazer aquilo. E pra receber pra fazer aquilo, eles vão falar o que mandarem falar. E assim, tem aquela coisa, né? Tem o bom senso. A indústria alimentícia hoje no Brasil, acho que no mundo, né? Não adianta falar só no Brasil. Ganha dinheiro com o quê? Com alimento processado, com enlatado, com tudo que é de porcaria. Na verdade, é essa. E assim, você vai numa rede de televisão que, digamos assim, comanda o Brasil, querendo ou não, tá ali meio que acima de muita gente, né? E daí você chega lá, você vai falar assim, não, porque olha, se você não comer industrializado, se você deixar de comer farinha branca, se deixar de comer glúten, se deixar o açúcar, vai acontecer isso, 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 vai ser muito melhor pra você. Eles não vão falar isso. Primeiro porque acho que das indústrias mais fortes, posso até estar falando bobagem, mas eu acho que quem mais ganha dinheiro no mundo hoje é a indústria alimentícia e a farmacêutica. É, é, é. Então, algumas asas, né? Relacionado diretamente a, digamos assim, ao bem-estar e à saúde da gente. Porque o quê? Uma tem o veneno e a outra tem o veneno disfarçado de cura. Sim. Porque querendo ou não, a indústria farmacêutica também lucra horrores com o que é causado pela alimentação e o que é causado também pela indústria farmacêutica. Porque tem muita gente que toma um remédio pra uma coisa e toma um outro remédio porque tomou o remédio por causa daqueles. É verdade, é isso, né? Então, assim, é, pra eles é dinheiro, pra eles é tudo dinheiro, ninguém, nenhuma emissora de televisão vai estar preocupada com a tua saúde, com o teu bem-estar. Mas assim, você tem que ter o bom senso de saber, igual eu falei, filtra o que você tá ouvindo, é, se alguém falar que você vai fracassar, não acredita nisso não, porque é de verdade, é, os outros falam muito que, ah, não é força de vontade, é, é físico, ó, você me desculpa de novo. É tua cabeça, é você. É uma briga de você com você mesmo, e você, se você quiser, você ganha, você não nasceu comendo açúcar, você não nasceu fumando ou bebendo. Eu consegui, graças a Deus, largava isso de bebida e de cigarro. E foi com gente fumando dentro de casa, que eu parei de fumar, e foi com gente, e foi frequentando o bar que eu parei de beber, jogando truco com os amigos e tudo mais. Então, é tudo uma questão sua, você tem que ter o bom senso de saber que você quer, o que você quer e perseguir aquilo. Entendeu? Ah, quando você chegou na manutenção, vou voltar a comer carboidrato igual eu comi antes. Pô, você sabe que vai dar errado. Entendeu? Se você já era obeso, ou obeso aí, cortou, conseguiu emagrecer, você tem tendência pra engordar, você tem que saber disso. Então, se você voltar a comer, ai, 3 quilos de macarrão, 4 quilos de carne, você vai engordar de novo. Então, assim, pensa direitinho, tenha um bom senso, filtra o que você tá ouvindo. O programa de TV não é o lugar pra... Pra você se informar. Pra você se informar, não. Tem muito lugar certo pra você se informar, tem muita pessoa boa que você pode ouvir, tá entendendo? E assim, você tem que procurar a fonte de informação segura, né? A gente não tá dizendo que a gente fala certo, que o outro fala certo, fala errado. Ó, tem todo mundo. Mas procura, né, procura ler, procura se informar de todos os lados, vê o que parece ter mais razão, o que parece ter menos razão, que você vai encontrar o caminho certo. É só você ter, digamos assim, discernimento pra julgar, porque não é difícil. Nem todo mundo tem vontade de ajudar, então nem todo mundo que é formado também faz um trabalho 100% correto. Aí depende de caráter da pessoa, depende da índole da pessoa. Bom, gente, desculpa o desabafo. Mais um, né? Mais um, né? Mas assim, a gente viu isso aí, achou engraçado, achou interessante a gente comentar aqui, porque todo mundo fracassa, eu achei muito pesado isso. Eu achei muito pesado e muito bobo pra se falar numa rede de televisão. Sim, chega a ser maldoso, né? Chega a ser maldoso. E com gente ainda que apoia isso. Bom, tudo bem. Cada um, cada uma. Cada um sabe onde que eu ia. O problema é que às vezes tem muita gente que, assim, a realidade do Brasil é complicada também, né? Porque tem muita gente que acha que aquilo é o único ponto de informação que tem. É. Mas tudo bem. E acaba... Acaba seguindo. Seguindo por ser a única opção. Eles estão falando ali, então é quase que lei. E tá bom assim. Bom, gente. Então é isso. Ó. Facebook, o blog, tá? A gente vai começar a deixar o Instagram pra vocês também, que tem coisa lá. Acabamos de montar um Twitter também, pra quem gosta de seguir, né? Ela não acha muito legal, não. Mas a gente tá testando ainda, porque a gente também não entende muito. Mas assim, Twitter também a gente vai deixar tudo aí pra você, tá? Então, abraço. Se inscreva no canal, compartilha. Semana que vem tem três vídeos. A gente vai lançar três vídeos, né? Porque a semana é de Natal. A gente quer dar alguma ideia pra vocês. Dá uma opção a mais, né? Na quarta-feira vai ser outra conversinha, porque nem tudo que você vê no mercado aí, falando que é zero, é zero de verdade. Mas isso é outra conversinha. Então, abraço. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada, pessoal. Muito obrigado pela amizade. Até a próxima. Até a próxima.